E eles resolveram agora, os mais jovens de Dariq e eu, fazer uma coisa inacreditável, cerveja em casa. Nós passamos milhares de anos tentando comprar cerveja pronta, tirar a lajada, o freezer ou da geladeira, e eles decidiram fazer cerveja em casa. Para quê? Para ficar junto, para se encontrar. Não é para tomar cerveja. Olha que coisa. Há algumas coisas que, para mudar, elas precisam ser revividas. Nessa hora, claro, outro dia, o Pedro, que cuida das minhas redes sociais, não só minha, de outras pessoas também, ele postou uma fala minha antiga. Às quintas-feiras, no meu Instagram, que é Cortella Oficial, o Pedro posta o baú do Cortella, que são falas minhas, que eu fiz há 10, 15, 20 anos e que se localiza hoje no mundo digital. E ele postou uma fala minha sobre churrasco. Vocês não fazem ideia? Em que eu dizia que é importante fazer churrasco e que a finalidade do churrasco não era comer carne, era ficar junto. Aliás, um churrasco só é bom quando ele demora. Tem gente que chega no churrasco e já quer comer imediatamente. Isso atrapalha tudo. A finalidade do churrasco não é comer carne. Você quer comer carne? Você compra um quilo, frita e come. Um churrasco bom é aquele que, oito da manhã, você coloca uma costela, uma janela, como a gente chama no sul de costela, lá no alto e vai baixando. Ela demora oito horas para ficar feita. Aliás, na hora que ela ficar pronta às quatro da tarde, você nem vai querer comer de tanto que você já bebeu. Mas a finalidade não é comer carne, é ficar junto. Tanto faz se é carne. Há pessoas que querem no churrasco fazer vegetais. Nós, na família, temos situações diversas. Uma das minhas meninas, que é uma sobrinha, ela é médica e é vegana. E ela está conosco o tempo todo. Minha mulher, a Cláudia, é vegetariana. Por isso, numa pequena chácara que nós temos em São Paulo, próximo à cidade, a gente tem três churrasqueiras. Uma pequenininha, para os veganos. Uma um pouco maior, para os vegetarianos. E uma grande, para humanos. Essas três, elas permitem que a gente conviva na diversidade. Olha só. Não sei para quem que você está batendo palma, mas... Claro que essa brincadeira irrita imensamente a nação vegana e a nação vegetariana. E é claro que é uma brincadeira. Mas eu sou o único que leva vantagem, porque eu adoro as coisas veganas e eu as como. Adoro coisas vegetarianas e eu as como. E, claro, também por ser onívoro, vou às outras coisas. Nós convivemos bem. Aprendemos uns com os outros. Não queremos esfaquear o outro só porque ele pensa diferente. A gente acha que tem que esfaquear é o boi. Você diz assim, mas e os veganos? Jamais. Não tem que esfaquear nada. Ora, esse é um dos modos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer coisa mais antiga do que churrasco? Você pega uma carne crua, pega lenha ou madeira, põe fogo, carvão, põe aquilo lá e come com a mão. Qual é a finalidade? Ficar junto. Claro, não é comer carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre superar, inovar e transformar é você criar o inédito. Também é dar vitalidade ao antigo. Isto é, num mundo de mudança é preciso não cair numa obsessão pelo mudancismo.